Lei 7492 de 1986 Lei dos crimes contra o sistema financeiro e também conhecida como os crimes do colarinho branco Em 1939, em uma palestra, uma conferência americana de sociologia Um palestrante chamado Edwin Sutherland Cunhou a seguinte expressão Crimes do colarinho branco Ele usou essa expressão para designar aqueles crimes específicos Praticados por pessoas de elevado grau, elevado padrão social São pessoas que praticam esses crimes nas suas profissões Onde elas praticam as suas atividades profissionais Isso derruba aquela... Ele tentou confrontar essa questão para dizer o seguinte Que o crime não está ligado simplesmente a sua camada A classe social ou a questões biológicas ou psicológicas Como era sustentada até então Por exemplo, a teoria de Lombroso Onde diz que dependendo do tamanho da cabeça, do nariz A distância entre os olhos Você poderia identificar um criminoso Então foi derrubada e aí começou uma discussão Sobre essa situação dos crimes do colarinho branco Agora eu vou estabelecer algumas... Gostaria de estabelecer aqui com vocês Algumas premissas da doutrina e da jurisprudência Olha só São equiparadas a instituições financeiras Doleiro é equiparado Empresas de cartão de crédito Previdência privada e fundos de pensão Planos de saúde Agiota não é equiparado à instituição financeira Agiota não é equiparado à instituição financeira O crime que o agiota comete É o crime contra a economia popular O artigo 4º da lei 1521 de 51 Então o agiota não é equiparado à instituição financeira E o crime que ele comete É o crime contra a economia popular Artigo 4º da lei 1521 de 51 Factoring São aquelas que compram créditos Elas não captam recursos E nem fazem empréstimos Então também não são equiparados à instituição financeira O Estado pode ser equiparado à instituição financeira Quando eles emitem aqueles títulos da dívida pública Agora Lembra do escândalo dos precatórios? O STF Saudoso STF Disse que naquela situação dos precatórios O Estado não estava equiparado à instituição financeira Então seus administradores não poderiam ser processados e condenados por essa lei Legal, né? Cada um faça o seu juiz aí E pirâmide financeira? Pirâmide financeira também não é considerado instituição financeira Também não é considerado O crime de pirâmide financeira é o crime contra a economia popular Artigo 2º, inciso 9º da lei 1521 de 1951 Vamos para os crimes da lei 7492 Então vamos lá Olha só O artigo 1º da lei 7492 Ele conceitua, ele tenta trazer um conceito para a gente De instituição financeira Para essa lei Instituição financeira Pessoa jurídica de direito público ou privado Que tem como principal atividade Assessoria Cumulada ou não Com captação, intermediação Ou aplicação de recursos financeiros De terceiros Lembra da Jota? O AJ não aplica recursos de terceiros Ele aplica recursos dele mesmo Em moeda nacional ou estrangeira Custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação E administração de valores mobiliários Bolsas de valores aí Equipara-se a instituição financeira Pessoas jurídicas Que capite, administre recursos Câmbio, consórcio Câmbio, olha os doleiros aqui Câmbio, consórcio, capitalização Qualquer poupança ou recurso de terceiros Pessoas físicas podem ser equiparadas A instituições financeiras Quando exerçam atividades Ainda que eventualmente Quer ver um exemplo? Bingo e consórcios Que fazem Ah, ganham uma televisão Faz aquele consórcio de televisão De carro Sem autorização Dos órgãos reguladores Da atividade financeira Que nesse caso aqui seria o banco central Vamos para os crimes Os crimes começam no artigo 2º E eles colocam o seguinte Olha, artigo 2º Imprimir, reproduzir Fabricar ou pôr em circulação Sem autorização Título ou valor mobiliário Pena de reclusão De 2 a 8 anos E multa A mesma pena Quem? Fabrica, divulga ou distribui prospectos Ou propaganda Tem muitas aí Tem prospectos para você investir E tudo mais Essa multa Essa pena aqui também De 2 a 8 anos Terceiro Divulgar informação falsa Ou incompleta Sobre o investimento E fazem você fazer o investimento Com informações falsas De 2 a 6 anos Quarto Gerir Fraudulentamente Instituição financeira Gerir Fraudulentamente O parágrafo 2º Tem lá Se a gestão é temerária Recusão de 2 a 8 anos Se gerir Fraudulentamente 3 a 12 anos Gerir Fraudulentamente Não sei se vocês viram Em 2017 Teve um caso Que estava sendo Gerido Fraudulentamente Fundo de pensão Não lembro qual E aí foram presos Várias pessoas Onde eles Publicavam relatórios falsos Para ter mais investimento Publicavam lucros Mas tinham déficit E aí ganhavam Com essa especulação Na bolsa E tudo mais 3 a 12 anos Pena altíssima Gestão temerária 3 2 a 8 anos O que que acontece Esse crime aqui Foi extremamente discutido No STF Por que? Porque lembra do princípio Da taxatividade Gerir Fraudulentamente E gestão temerária São conceitos Muito amplos E não dá Para você Não tem taxatividade Aqui E aí o que que o STF Falou? Não Esses conceitos São constitucionais A grande questão A grande questão aqui É o seguinte Olha só que Que sutileza O que é gestão temerária? Na verdade é Por exemplo Aique Batista Se ele fizer um investimento Arriscado E ganhar milhões Ele vai aparecer Na capa da exame Agora Se ele fizer Um investimento Arriscado E der tudo errado Ele vai aparecer Na capa do G1 Então É mais ou menos isso Então É um É um É um limiar Ele muito É um limiar Muito Muito estreito Muito curtinho Entre o que é gestão Fraudulenta O que é gestão Temerária E que é uma gestão Perfeita Maravilhosa Porque o sistema financeiro Busca lucro O tempo todo Mas o STF Disse Que esse artigo Esses crimes São constitucionais Artigo 5º Apropriar-se Desviar Dinheiros Bens e valores Olha só Apropriar-se Desviar Bens Dinheiros E valores Isso aqui Bancos O gerente vai lá Pega um dinheiro Desvia O administrador Da massa falida Vai lá Tira um dinheiro Pra cá Um dinheiro Pra lá Pena 2 a 6 anos Artigo 6º Induzir ou manter Erro Sócio investidor Ou repartição pública 2 a 6 anos Tudo reclusão Pessoal Sétimo Emitir Oferecer Negociar Títulos falsos Sem registro Sem lastro Ou garantia Sem autorização prévia Aqui enquadra o Ayke Batista Que fez aquela brincadeira lá Com os títulos dele E deu no que deu Reclusão 2 a 8 anos Artigo 8º Exigir Em desacordo com a lei Juro Comissão Ou qualquer tipo de remuneração Sobre operações De 1 a 4 anos Essa aqui não é o AGIOTA AGIOTA administra recursos próprios Aqui quem administra recursos de terceiros 1 a 4 anos Essa pena aqui é bem baixinha Não é verdade? Nono Fraudar a fiscalização Ou o investidor Reclusão de 1 a 5 anos Pena bem baixinha também Inserir ou omitir eventos Elementos Exigidos em lei Em demonstrativos contábeis 1 a 5 anos Pena muito baixa também Não é verdade? Por que eu estou falando isso? Porque 1 ano Se você pegar a pena mínima Bons antecedentes E aí você consegue Chegar a 1 ano 1 ano e meio Então você consegue Pegar aí benefícios Da lei de execuções penais E já começa no semiaberto Às vezes nem cumpre a pena Suspende o processo E tudo mais Artigo 11 Mover ou manter recurso Paralelamente à contabilidade Olha o caixa 2 aí Olha o caixa 2 aí Artigo 12 Não apresentar Liquidante Informação Ao liquidante Informação As declarações Documentos De sua responsabilidade 1 a 4 anos Desviar Ou se apropriar De bens Valores Indisponíveis Pela intervenção Intervenção Extrajudicial Liquidação Extrajudicial Intervenção Junto a um banco Ou instituição financeira E você começa a desviar E ali se apropriar De bens 14 Apresentar Em liquidação Extrajudicial Declaração De crédito Falso Simulado 2 a 8 anos Mesmo a pena Quem Reconhecer como verdadeiro O crédito falso Então o administrador Lá da liquidação Vai lá e reconhece Um crédito falso Para pagar aquela pessoa E simular E conseguir lucros Com aquilo ali Conseguir favores E dinheiros Bens E tudo mais Com esse tipo Com essa prática O 16 Operar Sem autorização Ou com autorização Falsa 1 a 4 anos Isso aqui é muito Para a Bolsa de Valores Operadores de Bolsa Tomar Ou receber empréstimo Ou adiantamento Pena de Reclusão Isso aqui ele incorre Nesse crime Do artigo 17 Pena de 2 a 6 anos Artigo 18 Violar sigilo De informação Ou serviço Recusão De 1 a 4 Obter financiamento Mediante fraude 2 a 6 anos Aplicar Isso está relacionado Ao sistema financeiro Bancos Fundos de pensão Doleiros E tudo mais Como a gente conversou No início 20 Aplicar Aplicar Para a finalidade Diversa Do contrato Os recursos Provenientes De empréstimos 2 a 6 anos A pena Vamos supor Que você pega Um financiamento Rural Para comprar Máquinas Trator Tratores E aí você Pega o dinheiro E compra um carro De luxo Olha a pena aqui 2 a 6 anos Fazer operação De câmbio Com identidade Falsa Ou identificação Detenção De 1 a 4 anos A mesma pena Quem só nega Informação 22 Efetuar operação De câmbio Não autorizada Com o fim De promover Evasão De divisas Olha aqui Quem está aqui Nessa situação Aqui é o Eduardo Cunha 2 a 6 anos Na mesma pena Quem promove Sem autorização Saída de moeda Ou mantém No exterior Depósito Não declarado A repartição federal Olha o Eduardo Cunha Aqui Também tem uma operação Aqui que se enquadra Aqui é chamada Dólar cabo Que é o seguinte Você tem um doleiro Aqui e tem um doleiro Lá na Suíça O doleiro na Suíça Deposita 10 milhões Na sua conta Lá políticos corruptos Fazem isso E o doleiro daqui Pega os 10 milhões E deposita na conta Desse doleiro Então ele fica Com o dinheiro aqui O dinheiro dele aqui E o doleiro que está Com a verba lá Já transfere para ele O nome disso é Dólar cabo E se aplica aqui O artigo 22 Da lei 7492 23 Omitir Retardar Ou praticar Ato funcionário público Contra o sistema financeiro Recusão de 1 a 4 anos 26 25 São penalmente responsáveis Controlador Administrador Diretores Gerentes Interventor Liquidante Administradores judiciais E etc E etc Todos esses Que trabalham No sistema financeiro E tem responsabilidades Dentro desse procedimento Dentro Que possa gerar Algum desses crimes São penalmente responsáveis Parágrafo 2 Olha aqui Olha aqui Que está aqui nesse artigo 25 Os crimes cometidos Por quadrilha Ou coautoria É possível A confissão espontânea Que revelar Porque o bem aqui O BACEN Ou até instituição financeira Alesada Pode Oficial O PGR Para ele Ou Pedir para que outro Faça a promoção Da denúncia Ou vai ficar No arquivamento E ponto final Não tem mais Para onde ir Artigo 28 A CVM Que é a Comissão de Valores Mobiliários E o BACEN O Banco Central Devem comunicar O MPF A ocorrência de crimes Tem crimes Verificar A ocorrência de crimes Devem oficiar Imediatamente Informar Ao Ministério Público Artigo 29 O Ministério Público Pode requisitar Informações Documentos E declarações Não podendo ser invocado O sigilo Para não atender Os Ministérios Públicos Estão pedindo Essas informações Devem ser atendidas Artigo 30 A prisão preventiva Poderá ser decretada Em razão Da magnitude Da Da Lesão causada Vamos lá Lembra do Eduardo Dantas Eduardo Dantas Do Banco Santos Causou um rombo enorme Um prejuízo enorme O O juiz Fausto De Santos Decretou a prisão dele Preventiva O Gilmar Mente Foi lá e soltou Fausto De Santos Foi lá Prendeu de novo O Gilmar Mente Foi lá e soltou de novo E aí Qual foi o entendimento E foi para a turma Do STF Para o pleno julgar E nessa Salve engano Foi essa a dinâmica Não estou me recordando Muito bem Mas o que o STF julgou Falou o seguinte Olha só Essa lei aí Ela não é Totalmente Constitucional não Porque para Para decretar A prisão preventiva Além Da magnitude Da lesão Devem atender Os artigos 312 Do código De processo Penal Lá o 312 Se vocês quiserem Dar uma lidinha Fala sobre os requisitos Da prisão Preventiva E a fixação Da pena de multa Pode ser aumentada Em até 10 vezes Então Essa lei Ela é grande Tem 35 artigos Eu tentei aqui De uma maneira Mais Prática E mais simples Possível Tentar passar Para vocês Um pouco Para a gente entender Como é que funciona É a lei Dos crimes Do colarim branco Aqui tem Jurisprudência Favorável A dar com pau O STJ Que é engraçado O STJ Para crimes financeiros Crimes de colarim branco Lavagem de capitais O STJ Tem uma É mais Vamos dizer assim Mais bondoso Agora Para crimes De drogas E armas O STJ Acaba mesmo Arrebenta Vamos colocar assim Eles pegam pesado Já para isso daqui Sempre tem uma abrangência E é aquilo que a gente conversou O próximo vídeo Eu vou falar Sobre teorias De criminologia Do criminoso Como é enxergado O criminoso Em várias teorias E a gente vai Eu acho que vai completar Um pouco O estudo Dessa lei aqui Espero sinceramente Ter ajudado Ter colaborado Ter colaborado um pouquinho Para que vocês Possam conhecer um pouco Dessa nossa Emaranhados De leis criminais Especiais Comenta aqui embaixo Acho que é uma lei Muito legal Para a gente discutir Estudar casos concretos E conversar E conversar E crescer um pouquinho mais Não se esqueça De se inscrever Em nosso canal Compartilhar Os nossos vídeos Um grande abraço E até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau